Uma técnica de enfermagem sofreu queimaduras graves dentro de um consultório médico. Ela tentava trocar um cilindro de oxigênio quando a válvula do equipamento explodiu. O acidente foi numa clínica que fica neste prédio, na 116 Norte. A técnica de enfermagem de 31 anos estava numa sala com um médico e uma paciente. Ela estava fazendo a troca do cilindro que havia acabado o gás, é um gás oxigênio que eles usam aqui na clínica para fazer exames, né? E aí, nessa troca, para colocar um cilindro novo, esse lacre rompeu. A mulher foi levada às pressas para o Hospital Regional da Asa Norte. Teve queimaduras de primeiro e segundo grau, no rosto, nos braços e no peito. A paciente que fazia endoscopia não quis gravar entrevista. Longe das câmeras, ela falou que foi a primeira vez que realizava esse exame e que ficou muito assustada porque a técnica de enfermagem gritava pedindo socorro. O cilindro que causou o acidente foi levado pela perícia. Os bombeiros também coletaram materiais no local para fazer um laudo, que deve sair em 30 dias. Pois é, a Defesa Civil foi até a clínica no começo da tarde. O prédio não precisou ser interditado.